Música Advogado que queria cumprir pena em uma unidade militar teve o pedido negado pelo STJ. Por maioria de votos, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que negou o pedido de liberdade de um advogado preso após ser condenado em segunda instância. O réu foi sentenciado a cumprir a pena em cela comum. No pedido encaminhado ao STJ, a defesa do advogado alegou que os outros tribunais não precisam seguir o mesmo entendimento do STF sobre a prisão após a condenação em segundo grau. E que de acordo com o estatuto da advocacia, o acusado só poderia cumprir a execução provisória da pena em sala instalada em complexo militar que não tenha grades ou portas fechadas pelo lado de fora, mais conhecida como sala de estado maior. A defesa solicitou também a suspensão da prisão provisória ou a conversão da pena em prisão domiciliar por conta do estado de saúde do réu, que exige monitoramento e atendimento médico constante. Mas ao analisar o caso, a sexta turma confirmou decisão monocrática em que o relator, ministro Nefe Cordeiro, negou o pedido de liberdade. O magistrado destacou que o STF e o STJ têm entendimento pacificado de que não há constrangimento ilegal nem ofensa ao princípio da presunção de inocência na prisão após condenação em segunda instância. Já sobre o direito de ser preso em sala de estado maior, o ministro destacou que a questão não foi analisada pela justiça estadual, o que impede o STJ de dar um parecer sobre o fato. Contudo, não existe legalidade no fato do réu cumprir a pena em cela comum, pois a prisão em sala de estado maior é um direito assegurado apenas em casos de prisão cautelar e não em execução provisória de pena.